Música Olá, tudo bem? O programa Questão de Opinião de hoje traz uma pessoa bastante ligada às artes cênicas, ao carnaval e a diretor municipal de cultura de Aracatuba. Conosco, Alexandre Melins. Coração, na maior felicidade, é lindo, meu salveio, contagiando, sacudindo, essa cidade explode, explode. Coração, na maior felicidade, é lindo, meu salveio, contagiando, sacudindo, essa cidade explode, explode. Alexandre, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua vida no teatro. Como é que você começou no teatro? Você é diretor de teatro, é ator, né? Fala um pouco sobre isso. É, exatamente. Eu comecei no teatro através do colégio, da quinta à oitava série, onde tínhamos um grupo de teatro que éramos incentivados pela nossa professora de educação artística na época. E, a partir do colegial, eu recebi um convite para entrar num grupo de teatro amador, em 1988. E entrei nesse grupo, me envolvi com as pessoas, fui picado pela arte, e daí não parei mais. Aí, em 1992, eu montei a minha própria companhia, meu próprio grupo. Na época, eu estava com 19 anos de idade. Certo. Alexandre, você sofreu algum tipo de... não sei, não diria preconceito, mas de pressão familiar, ou algo nesse sentido? Em todos os sentidos, né? Fazer teatro é uma coisa de homem, você vai ser marginal. Ainda naquela época, já estava-se tendo uma grande conscientização, mas ainda existia um preconceito muito grande, mesmo para quem fazia arte, para quem fazia teatro, né? Principalmente na questão familiar, né? Mas, como eu já era uma pessoa independente, eu deixava as pessoas falarem e ninguém podia falar nada, porque eu me autossustentava. Então, eu fui realmente fazer aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria. Mas, a gente sofre, realmente, as pessoas falavam... Era uma época difícil, onde a gente não tinha dinheiro para produção, onde a gente ensaiava desde o coreto de praça, a sala, nós não tínhamos teatro à disposição como nós temos hoje, mas foi uma época fantástica que eu não me arrependo de nada. Com certeza, você deve gostar muito, né? Você é uma artista, inclusive, falou para mim também que gosta de dança. É, exato. Eu também flutuo, né? Entre o teatro, a dança, faço algumas direções de espetáculos de dança. Já fiz vários repertórios, desde La Filme ao Gardet, trabalhei em Copélia, Quebra Nozes. Então, também é uma área que me fascina, né? E, esse ano, eu vou fazer uma pós-graduação da pedagogia do teatro e da dança, para eu entender mais ainda esse universo. Que interessante. Onde você vai fazer? Vou fazer na USC, em Bauru. Ah, na USC, em Bauru. Pedagogia da dança. E do teatro. E do teatro. O Alexandre, e como está o teatro amador hoje, em relação ao começo, de quando você iniciou? Olha, hoje a gente tem grupos profissionalizados na cidade. Nós temos aí, de três a quatro grupos, desenvolvendo espetáculos anualmente, participando de festivais, ganhando vários prêmios, representando a cidade. Hoje a gente passa a ser uma referência, quando chegamos a um festival no estado de São Paulo, ou até fora do estado de São Paulo. Temos alguns outros grupos iniciando, trilhando aquele mesmo caminho trilhado lá no passado, mas com um grande diferencial. Esse ano, se ele precisar de uma sala para ensaiar, ele tem essa sala. Se ele precisar de um teatro para poder ensaiar e estrear o seu espetáculo, ele tem. Ele tem acesso. Tem acesso à informação muito mais fácil do que nós tínhamos lá desde a década de 90. Hoje você consegue trazer profissionais para orientar esses grupos artísticos, através de vários projetos, também com o governo do estado, com o governo federal, com o próprio município. Então, há um grande diferencial, realmente. Hoje, eu não digo que é fácil, porque nada é fácil, mas a informação está muito mais presente do que no tempo passado. Certo. Nós temos aqui um grupo de teatro amador, vários grupos. Como é que funciona isso? Olha, na realidade, todos saíram do teatro amador. Os que se profissionalizaram. Tem a minha companhia, a companhia dos pregadores do Riso. Como é o nome da sua companhia? Mancomunados Produções Artísticas. Tem os pregadores do Riso, que estão aí. Tem a Trupe Cobra d'Água, que também foi um grupo novo, que surgiu há três anos atrás. Tem também o grupo Um e Outro, que é do Laerte. O Laerte ainda trabalha não profissionalizante. Ele ainda tem as raízes do teatro amador, montando seus espetáculos, só quando dá, de final de semana. Então, ele não tem essa preocupação de trabalhar profissionalmente. Alexandre, ainda continuando a falar sobre teatro, o que ser ator e diretor representa para você? Como é que você se sente quando está em cena, ou dirigindo? Como é que é esse mundo, esse lado? Olha, é um universo muito instigante. A gente, quando está em cena, a gente não está em cena. A gente se doa para que o personagem apareça, para que o personagem esteja em cena. E a grande gratificação é o aplauso, é o final do espetáculo, que você sai com a sensação de dever cumprido, ou, quando não, que você sai com a sensação que você não fez o que deveria fazer, não se doou por completo, te faz repensar, te faz ir com muito mais vontade de acertar da próxima vez. Na direção do espetáculo, é uma coisa instigante. Você tem todas as cartas na mesa e você tem que gerenciar, organizar todas essas ideias, essas cartas, manipular todo o jogo, porque o teatro é um jogo. A plateia vai ao teatro assistir um espetáculo, sabendo que tudo que ela está vendo ali é mentira, é ficcional, só que ela acredita em tudo que vê. É incrível, é uma magia. Ela entra no mundo do personagem, do ator e vive aqueles instantes como se fosse realidade. Durante aquela uma hora, durante aquela uma hora e meia. Por isso que quando é drama, ou mesmo no cinema, as pessoas saem chorando, ou então saem rindo muito quando é uma comédia. E é muito fantástico quando acontece isso. E tem quando não acontece também. Quando você vai, você realmente não entra na história, e você não acredita no que você está vendo, porque alguma coisa desandou. E isso acontece tanto no teatro quanto na televisão. Quem é a sua referência? Você tem alguma referência no teatro? Olha, eu tenho uma referência muito grande no teatro, que são os grandes diretores, que me fascinam muito. Antunes Filho é um deles, José Celso Martinez Correia também é um deles. São os grandes. Hoje, Márcio Aurélio, Nilton Moreno. E de atores, eu tenho aí Osmar Prado, que é fantástico. Adira Paz, que as pessoas só passaram a conhecê-la agora a partir desse personagem engraçadíssimo que ela fez na TV. Mas ela vem do universo de cinema e de teatro, que é fantástico. Alexandre, nós voltamos daqui a pouco, no segundo bloco, com o Arthur, que com certeza falará sobre o carnaval, que está aí, né? Até já! Aguardem! Legenda Adriana Zanotto